Música Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe Crescento, segundo episódio do Crash Bandicoot que é o Alphahop Cortex. Será que é que não filme o último episódio pra ser que entregamos o elemento com a pedra, se não me engano. Mas, esse episódio vamos precalcar a água. Então bora lá. Crash Bandicoot, você tem algum nervo colocando o meu domínio sem uma invitação. Bom, vamos começar aqui. Comecei bem. Comecei. Vamos lá, vamos lá. Eu vou me matar porque eu não fiz que pecar a cara de cima Galera, a gente não vou pecar, porque tem tempo depois eu só vi nessa face mesmo Eu vou passar por nada para não perder o resto do cumprir Eu vou passar por nada Eu vou passar por nada Opa Eu vou apetar assim aqui Eu vou passar por nada Só perdi o meu A4 Caralho Aliás, se for, eu não vou passar o Donuts não Conseguir Eu vou passar por nada E para trás Vou passar por sempre E para trás Eu não perdi a conta dessas caixas Fá, 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 fá! Bom, vou fumar! Fá, fá! 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 Vamos lá! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ó E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Conseguiu que é rouca, rouba a água, galera. O elemental tá água. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não preciso de uma Máscara Flamengo para me ajudar. Eu posso pegar o Crash por si mesmo. Crunch, você vai fazer o que eu disse. Você e Pyro vão vanquistar o Crash e seus amigos. Só vou pegar mais com as Máscara Elementais para enfrentar, galera. Tempo. A com fogo e com o ar. Esse último mundo aqui, o Cepha é só o Cortex e o Flamengo mesmo, galera. Então, é isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Se postar, não deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou. E se inscreva lá no meu canal de desafiação também. O link tá na descrição. Até o próximo vídeo. Falou.